Amados filhos e filhas, que alegria poder mais um dia estar pertinho de vocês, neste tempo de isolamento social, onde não podemos nos encontrar em grupos na nossa igreja, por conta dos cuidados devidos do distanciamento social, para não difundirmos o contágio do novo coronavírus, através deste meio, nós nos sentimos muito próximos um do outro. Isto é importante, aquilo que nos une, mais do que um contato físico, é a união espiritual. É isto que nós devemos primar sempre, por aquilo que vem do alto, que vem de Deus. Hoje, sexta-feira, dia 8 de maio, nós estamos celebrando o quinto dia da novena em louvor à Nossa Senhora de Fátima. E junto, em união com o Santuário de Fátima de Portugal, seguindo os passos do Peregrino pelo coração, hoje nós temos como tema, alargar o céu com a Jacinta. Ontem falamos do Francisco, hoje queremos ter a companhia da pequena Jacinta, Santa Jacinta Marta Marta. Fátima, filhos, está este ano de 2020, nesta novena, nos lançando o grande desafio de uma peregrinação mais essencial. Todos sabemos já, desde o primeiro dia, que este caminho é interior e poderá levar-nos muito longe, dentro de nós mesmos, ao encontro do santuário do teu íntimo, onde Deus está presente para ti. Fazer-nos peregrinos pelo coração é procurar viver interiormente o que a experiência da peregrinação suscita e realiza. Visitando a narrativa que Lúcia faz da aparição de Maio, descobriremos quanto Deus respeita a liberdade do homem e qual o processo que escolhe para se lhe dar a conhecer. Hoje, alarga o coração ao desejo do céu para todos, com a Jacinta. Neste Maio, convidados a sermos peregrinos pelo coração, pedimos a Deus perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Fátima, convida-nos a fazermos peregrinos pelo coração. Como ontem foi dito, só se percorreres o caminho do teu próprio coração em atitude de peregrino, isto é, silenciosamente a escuta, poderás ouvir nele o mais humano dos anseios, a eternidade. E aliado a este, o anseio do reencontro com todos os que vais perdendo ao longo da vida. Recolhe-te ao teu coração, no silêncio, escuta outra voz, escute a voz além da vida. E anseias reencontrar os que te vão morrendo antes de ti? Vamos neste momento lembrar dos nossos entes queridos, com saudades, com amor, com sentimentos de gratidão. Há tantas pessoas que conhecemos, que fizeram parte da nossa vida, da nossa história, do nosso convívio, das nossas amizades e que já partiram, já deixaram este mundo e hoje vivem na vida eterna. Lembremos deles. Faz-nos bem. Lembrar deles. É lembrar que nós fomos feitos para o céu. A possibilidade desse reencontro está nas tuas mãos. Tu podes ajudar os outros a salvarem-se. Podes colaborar com a vontade em que Deus arde de que nenhum dos seus filhos se perca. Desce ao teu coração e busca o silêncio interior. Aquele que em ti habita, comunicar-te-á a sua vontade de salvação, de que ninguém é excluído. E poderás descobrir a tua responsabilidade nesse desígnio divino. Recorda de novo o início do diálogo entre a senhora mais brilhante que o sol e os pastorinhos, como conta a Lúcia nas suas memórias. Diz-se Lúcia, nossa senhora disse-nos, não tenhais medo, eu não vos faço mal. De onde é a vossa messia, lhe perguntei? Sou do céu. E eu também vou para o céu, perguntou a Lúcia. Sim, vais. E a Jacinta, também. E o Francisco, também. Mas tem que rezar muitos terços. Lembrei-me então de perguntar por duas meninas que tinham morrido há pouco. Eram minhas amigas e estavam em minha casa a aprender a ter cedeiras com minha irmã mais velha. A Maria das Neves já está no céu? Sim, está. Parece-me que devia ter uns 16 anos. E a Amélia? Estará no purgatório até o fim do mundo. A Jacinta era uma apaixonada pelo céu. O seu olhar sobre o céu é, contudo, muito condicionado pela visão do inferno, na aparição de Júlio, que a impressionou vivamente. A visão não teve como intenção provocar o medo, o pavor, o espanto dos pastorinhos. Mas fazer crescer neles um intenso compromisso com a salvação dos outros. A vista do inferno tinha horrorizado a tal ponto a Jacinta que todas as penitências e mortificações lhe pareciam nada para conseguir livrar de lá algumas almas. Com frequência se sentava no chão ou em alguma pedra e pensativa começava a dizer O inferno, que pena eu tenho das almas que vão para o inferno. E meio trêmula, ajoelhava de mãos postas, a rezar a oração que Nossa Senhora nos tinha ensinado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as alminhas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Para a tranquilizar, dizia-lhe, não tenhas medo, Jacinta, tu vais para o céu. Pois vou, dizia com paz. Mas eu queria que todas aquelas pessoas para lá fossem também. As pessoas que eles tinham visto no inferno. O inferno, a possibilidade, o risco que a nossa liberdade supõe, exige mesmo de alguém radicalmente viver eternamente separado de Deus. Jacinta fazia tudo o que pudesse para que ninguém se perdesse. Queria ardentemente que todos fossem para o céu. Ela foi a que mais intensamente se associou a Deus no desígnio de fazer chegar a todos a salvação. Viveu intensamente a compaixão de Cristo pelos pecadores. E como ele, quis dar a sua vida para o salvar. Descobriu na prática de sacrifícios o modo de o fazer. Conta a Lúcia, que quando estava doente, às vezes beijava um crucifixo e abraçando-o dizia, ó meu Jesus, eu vos amo e quero sofrer muito por vosso amor. Outras vezes dizia, ó Jesus, agora podes converter muitos pecadores, porque este sacrifício é muito grande. Certamente também influenciou nesta paixão de Jacinta pela salvação dos outros as referências ao purgatório. A aqueles que aguardam, amadurecendo no amor entre as mãos misericordiosas de Deus, a ressurreição final. Jacinta entregou-se inteiramente à relação que existe entre a nossa vida no tempo e a vida que somos chamados além da morte. Uma relação de continuidade, responsabilidade e consequência. E ela continua no céu a realizar a mesma missão de misericórdia que cumpriu na terra. Agora plenamente saciada pela visão daquele em cuja paixão tão intimamente participou. O evangelho de João apresenta-nos Jesus a explicar o mistério da Jacinta. Ao dizer o que de Jacinta podemos dizer. Em João 6, versículo 39. E a vontade do Pai que me enviou é que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. E São Mateus, na parábola cênica do juízo final, estabelece esta ponte entre o tempo e a eternidade. Mateus 25, versículo 34 e 40. Vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. Meus filhos, se estamos realmente dispostos neste maio, nesta novena, a assumirmos-nos como peregrinos pelo coração, escutemos no seu íntimo a consciência desta responsabilidade por alargar o céu, como a Jacinta. Torna-te participante da própria compaixão de Cristo, de Jesus bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas e se enche de compaixão ao ver as multidões cansadas e abatidas. Ele quer que todos se salvem. Por isso, neste quinto dia da nossa novena, nós rezamos com fé, pedindo a Deus pelas nossas intenções, pelas nossas necessidades, pelas pessoas que se recomendam as nossas orações. Quero aqui rezar por todos os enfermos que se encontram nas UTIs, ontem mesmo à noite, adentrando a UTI de um hospital aqui de Curitiba, para ungir uma enferma. Quero associá-la a todos os outros enfermos que estão sofrendo, principalmente às vítimas do novo coronavírus, àqueles pacientes suspeitos do novo coronavírus, seus familiares que não podem fazer a visita. Ontem, quando entrei no hospital, depois de uma séria triagem para poder entrar na UTI, pude me vislumbrar com aquele enorme banner que dizia, as visitas estão todas suspensas a todos os pacientes. Nossa, me coloquei no lugar dos pacientes, estando eles nos quartos ou nas UTIs, não podem receber seus familiares. E aos familiares em casa, que não podem ir lá visitar, não podem ir lá ver os seus enfermos. Rezemos por todas estas situações, não nos sintamos longe deles, indiferentes a estas realidades de sofrimento, de dor. E depois também, filhos dos desempregados, pais, mães que vivem até um desespero, pobres, moradores de rua. Tantas as situações, tantas. O que pedimos a Deus pela intercessão de Nossa Senhora é que nós nunca, por nenhuma desgraça deste mundo, sejamos indiferentes aos que necessitam. Porque às vezes corremos o risco de estarmos vivendo na nossa zona de conforto, com o nosso dinheiro, com o conforto da nossa casa, do nosso carro, dos alimentos, de uma facilidade daqui, de uma facilidade dali, de uma condição melhor de saúde, seja qual for. Se somos indiferentes àqueles que sofrem, me desculpem a palavra, ela é pesada, mas não encontro outra. Somos desgraçados. Em nós existe uma ausência de graça. Por isso, queridos, sejamos sempre agraciados, agraciados, cheios de graça. Olhemos para Maria. Foi assim que o anjo a saudou. Ave Maria cheia de graça. Porque Maria continua até agora, neste momento, quando estamos conectados com ela. Nesta peregrinação interior, Maria vem em nosso socorro. Maria é a cheia de graça, porque ela é a mãe de todos. Ela é o socorro dos necessitados. Ela é o amparo dos desamparados. Ela é o consolo na nossa pequenez. É a mãe da misericórdia. É a mãe dos pobres. Olhem aí quem é Maria. Por isso, ela é a cheia de graça. Sejamos nós também, a exemplo dela, cheios de graça. Por isso, rezemos. Por isso, rezemos. Meu Deus, és o habitante íntimo do meu coração. e chamas-me a abrir este maio fechado, a tornar-me peregrino pelo coração, para ir me encontrar contigo. Contemplo silenciosamente a vida e a morte da pequena Jacinta, que atravessou a terra a desejar o céu e a largá-lo a todos, para que ninguém se perca. Que bela e imensa a compaixão com que fez sua a paixão de teu filho. E que bela a intimidade em que viveu com ele, unida na intenção de a todos salvar. E que bela a paz, a confiança, a plena humanidade com que morreu. Escuta a minha voz maravilhada, penitente e em segredo, sedenta de eternidade. Perdoa-me por tantas vezes duvidar do céu, ou pensar que é só para os meus, ou o querer só para mim. Por tão facilmente cair na tentação de achar que me salvo sozinho, que cada um sabe de si e só por si responde, e ignorar que sou responsável pela salvação dos outros. Como a crise presente demonstra. Acende no meu peito, como no de Santa Jacinta Marto, o desejo de alargar a todos o céu, e a vontade de cuidar dos outros e da sua salvação, como os benditos do juízo final. Sou peregrino pelo coração, como a Jacinta. Desejo alargar a todos o céu. Quero peregrinar pelo coração, até o coração da tua mãe, minha mãe, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. No seu coração, és tu que esperas o meu coração. E pelo meu coração, irei. E no coração imaculado da mãe, ouvirei o bater misericordioso do teu coração. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe do Céu, Vós que estás atenta à voz das minhas súplicas, atende o grito dos pobres e dos doentes. Dá conforto e esperança a todos os que sofrem. Dá força e compaixão a todos os que cuidam e trabalham. Dá paz ao mundo, no teu imaculado coração. Sê para todos os teus filhos refúgio e caminho para Deus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. São Francisco e Santa Jacinta Marto, rogai por nós. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno, e a luz perpétua ilumine todos os falecidos que se encontram no purgatório para que com a nossa oração, com o sufrágio que lhes oferecemos, elas possam, o quanto antes, encontrar a eternidade feliz para sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. que o Deus Todo-Poderoso, Pai de amor e misericórdia, vos abençoe e vos guarde. Afaste-vos de todos os perigos e males e vos confirme sempre na fé, na esperança, na caridade, conservando todos com muita saúde, com muita paz e esperança. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça daquele lencinho branco aí fora da sua casa, que simboliza ou na grade ou no portão, ou na grade da janela, ou na sua sacada, simboliza o manto branco de Maria, a Senhora de Fátima, que nos traz a paz e que nos ensina hoje a olhar para este lencinho branco e desejar o céu. Lembrar daquela Senhora que desceu do céu toda vestida de branco, mais brilhante que o sol. Desejemos o céu, não só para nós, mas como a Jacinta, desejemos o céu para todos. e apontemos aos outros o caminho do céu. Papai e mamãe, vovô e vovó, titio e titia, padrinho e madrinha, apontem para os seus filhos, netos, sobrinhos, afilhados, o caminho do céu. não esqueçam de rezar o terço. Nossa Senhora vela por ti, vela pela tua família, pela tua casa, pelo teu trabalho, pela tua saúde. Ao longo do nosso caminho, ela vem ao nosso encontro, ela alarga o nosso coração para desejarmos o céu para nós e para todos. Um grande abraço, filhos. Até amanhã. e até amanhã. E aí A